Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Estúdio Centro Suzuki Indratuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar de uma palavra que pode transformar a qualidade do seu som. Tá bom? Muita gente, quando eu falo desse assunto, consegue transformar a qualidade do som. Então, se liga nessa daí. Bom, vamos lá então. Antes de começar a falar do assunto, não se esquece, se inscreve no canal se você é novo aqui. Ativa as notificações. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal, ok? E o meu Instagram é arroba ricardosander e a gente pode interagir por lá. Você pode me mandar mensagem, deixa os seus comentários aqui também. Fala sempre o que você achou do vídeo, da ideia de vídeos novos, tá bom? A gente está sempre aberto para sugestões e críticas também, com educação. Não se esqueça, certo? Bom, vamos lá. Ricardo, que palavra é essa que você está falando? Então, eu quero que você pense. É um assunto bem rápido para a gente falar e para você começar a pensar de fato nisso quando você for estudar e tocar, tá bom? Que é o quê? Muita gente fala assim, ah, eu quero tirar mais som do violino e está sempre buscando tirar mais som do violino e acaba pensando, e muitas vezes os professores falam isso, pressão. Coloca pressão no ar, coloca pressão. É mais pressão para ter mais som, mais pressão. E, gente, o que eu vejo sempre, principalmente com alunos novos, crianças, adolescentes, né? Às vezes, adultos também, é que a pessoa pensa em pressão, ela pensa em força, ela pensa em apertar o arco na corda. E, muitas das vezes, essa pressão causa tensão na mão, causa tensão no ombro, causa tensão na postura da pessoa, porque ela quer pôr uma expressão naquilo lá, tá? E hoje eu quero te dizer para você pensar na palavra peso. Peso. Como assim, Ricardo, peso? Na palavra peso. Solta mais o peso do seu braço. Deixa mais o peso do seu braço em cima do arco que está em cima do violino. O violino está aqui, o arco... o violino está segurando o arco. Não segura o arco com a sua mão. Não segura o arco aqui, não. Deixa o violino segurar o arco e você solta o peso do seu braço no violino, no arco. E o violino vai grudar o arco. O arco vai grudar no violino. Nossa, que confusão. Mas você entendeu. Espero que você tenha entendido, tá bom? Então, faça exercícios de corda solta, por exemplo, né? Um pouco o arco primeiro. Sente o peso. Sente se você não está segurando o arco aqui ou aqui. Se você não está segurando o arco. Não, relaxa. Deixa o peso do seu braço cair no arco e esse peso todo transferir para a corda do violino. E aí, naturalmente, você vai ter um som mais consistente. Ok? A dica é que comece usando pouco arco. Uma região pequena do arco no quadrado. Se você não sabe o que é o quadrado, procura aqui o vídeo que eu falo sobre ponto de equilíbrio ou arco no quadrado. Tá bom? E aí, começa a pensar em peso. A qualidade do som que você tira está relacionada, gente, a peso, quantidade de arco, a velocidade com que você passa o arco, ponto de contato. Que é o quê? É o lugar onde o arco vai estar passando, entre o espelho e o cavalete. É o lugar onde ele passa na corda. Se ele passa mais perto do cavalete, se ele passa mais perto do espelho. Tá bom? Então, é a combinação desses quatro fatores. Peso que você vai colocar. Quantidade de arco que você vai usar. Se é muito ou se é pouco. A velocidade, se é rápido ou se é lento que você está tocando. E o ponto de contato, aonde está o arco. Tá bom? Então, assim, eu indico que geralmente para iniciantes, dificilmente vão usar outro ponto de contato que não seja no meio, entre o cavalete e o espelho, bem no meio. E ali é o mais fácil para você conseguir tirar um som de qualidade. Tá bom? Então, aí, você tem que pensar nessa combinação. Quanto peso eu estou pondo? Qual é a velocidade que eu vou usar? Qual é a quantidade de arco que eu estou usando para essa sequência de notas, esse trecho? E a partir dali, você vai ver transformar a qualidade do seu som. Então, pensa tudo isso que eu te falei. Anota. Para. Não vai tocar o último concerto, a última peça que você está estudando, querendo pensar nisso. É um assunto complicado. Pega uma corda solta, faz corda solta, só na ré. Calcula o peso, a quantidade, o ponto de contato ali. Calcula essas coisas e vê como que vai mudando o seu som. Para consistente, um som mais... vai mudando a qualidade do seu som, né? Ele fica mais consistente, mais forte, vamos dizer assim, né? E não pensa mais em pressão. Isso vai te ajudar. Depois você vem aqui, conta nos comentários o que você achou dessa dica, se você fez e o que te aconteceu aí, como foi o resultado que você teve, tá bom? Lá no Instagram a gente pode interagir. Não se esqueça para os meus cursos que eu tenho online e tem aqui na descrição de todos os vídeos aqui. Tem sempre um link para você clicar lá, cadastra o seu e-mail, recebe dicas gratuitas uma vez por semana. Ok? Que eu mando para todo mundo, gratuitamente, alguns e-mails. E também, quando vai ter vaga para os meus cursos, eu aviso através do e-mail. Primeira coisa que eu faço é sempre avisar o pessoal que está lá cadastrado. Falou? Muito obrigado e até mais! Foi só um estudante. Vamos lá.